O nome dela Me flexa tanto em periferia, garota Me flexa tanto em periferia, garota Ela não consegue relaxar Ela não consegue nem ao menos dormir Ela é tenta achar porque Seu amor não vive tão mal Em Porto Alegre, sem lugar nenhum Ela tem andado meio brisadão Quem se preocupa com as coisas do coração Ela tenta, tenta a mente E jamais conhece um carinho Que vai com ela estando apaixonado Me flexa tanto em periferia, garota Me flexa tanto em periferia, garota Ela era atriz do underground Hoje ela posta de modelo fotográfico É frequentadora de lá Tudo dentro do Hare Krishna Mas mesmo assim Ela não fica lá E quando o sol finalmente raiar E ela desmaia E quando o sol finalmente raiar E ela então ferra O nome dela O nome dela É frequentadora de lá O nome dela O homem será que vai com ela Amém. 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 Amém.